Tudo começou num simples toque de olhar A primeira vez que te vi sente ao em mim mudar Vi nos seus olhos algo que me conquistou Uma sintonia perfeita Isso é o que se chama amor Isso é o que se chama amor Como no conto de fadas você chegou Com o primeiro beijo, o primeiro amor Como no conto de fadas você chegou Com o primeiro beijo, o primeiro amor O primeiro amor O primeiro amor Banda, banda, anjos do melody Banda, mega beijo DJ Luiz, o poderoso jet-top DJ Bosco Grifel, o laboratório do sucesso Tudo começou num simples toque de olhar A primeira vez que te vi sente ao em mim mudar Vi nos seus olhos algo que me conquistou Uma sintonia perfeita Isso é o que se chama amor Isso é o que se chama amor Como no conto de fadas Você chegou Com o primeiro beijo O primeiro amor Como no conto de fadas Você chegou Com o primeiro beijo O primeiro amor O primeiro amor O primeiro amor